Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui de volta com The Last of Us e nós vamos continuar aqui de onde a gente parou no vídeo passado. A gente tem que ir atrás da Ellie. Cara, esse jogo é demais, esse jogo é sensacional. Eu gosto muito desse game aqui. Vamos curtir aqui a paisagem e, olha, a iluminação. Que da hora. Não é por aí, Tommy, é por aqui. Tem pegadas por aqui. Ali, mais pegadas. Ok, God. Ele apontando pra trás. A gente já até passou. Beleza. Vamos seguindo. Olha, olha. A gente ia rolando no meio do fogo. Eles são muitos. Dê a volta, eu cubro você. O que é aquela luzinha ali piscando? Ah, é um cara, ó. Era um cara, não é mais. Tinha alguém atirando ali de cima, hein? Só não sei da onde. Ó, tem um cara ali. Eu tô bem exposto aqui, né? Me dá uma munição aqui. Toma, toma, toma. E toma. Peraí. Cadê o cara que tava ali em cima? Tem um cara aqui, né? E o outro que tá ali. Seria tão bom se eu conseguisse acertar ele já daqui. Mas só que não vai dar. Ué. Cadê os homens? Vou procurar aqui. Procure por ali. Vamos por aqui. Olha lá o cara, olha lá. Tomou. Tem um cara ali. Onde mais? Eu vou procurar aqui. Eu vou procurar aqui. Olha ali. Olha aqui. Nossa, o cara tá de colete. E aguentou um tiro. Dessa arma aqui que é incrivelmente apelativa. Como assim? Peraí que depois eu montar um kit, né? Peraí que depois eu monto o kit, né? Não, não tem ninguém por aqui. Dá pra montar um kit. Aí. Toma. Toma. Toma, não tem ninguém por aqui. Toma, não tem ninguém por aqui. Toma. 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 Nossa, eu e o Tommy... Nossa. Eu e o Tommy macetando o cara na porrada, velho. Que bizarro. Peraí, Tommy. Deixa eu vir aqui. Pode ter alguma coisa. Como de fato tem. Não, mas essa foi boa, hein? Cadê? Aqui. Vou carregar. Só que eu vou deixar a pistola, né? A pistola tem mais munição. Vamos, de volta aos cavalos. Já achei que o cavalo ia me atropelar aqui. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Vocês viram aquilo, galera? Um corpo todo bugado no chão. Como que a Ellie passou por esses caras sem ser notado? A gente passa pelos caras, a gente tem que dar tiro, tem que tomar tiro. Uma confusão. E a Ellie... Ah não, vou só passar aqui com o cavalo de boa e dane-se. Nossa. Além do cavalo do Tommy ser mais rápido do que o meu, porque o meu é um pangaré. Ele ainda tem que passar me dando totó, né? Tem que passar me empurrando ainda pra árvore. Olha isso. O cavalo dele é uma bala. O meu... Tá cansado. Olha, perto do rancho. É o nosso cavalo. Ela deve estar lá. Olha lá. Ó, ó. Ó. Olha que bug. A gente ficar preso na cerca. A deparecimento. E aí? Olha como é que o Joel chega. Ellie! Ela tá lá no quarto lá em cima, só que eu tô olhando aqui pra ver se tem alguma coisa que dá pra gente pegar. Antes a gente tinha confusão, mas eu acho que não dá pra pegar nada. É, dá até dá, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ela só se preocupavam com isso? Garotos, filmes. Decidi qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados, um com o outro. O que você quer de mim? Admeta que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área como... Ah, dane-se. Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira. Do que você tem medo? De que eu termine como o Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy? Eu não sou ela, sabia? O que? Ah, Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você! E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Prepare-se, temos companhia. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. Que droga. Procure ali daquele lado. Como que ele não viu a gente é que é a pergunta, né? E se eu tentar aí, Dark Flash? Eu sei que eu sou mal, mas... Não custa tentar, né? É, agora já foi, né? Toma, toma. Ih, toma. Nem me. E me dá essa bosta aqui. É isso. A outra arma tem munição? Tem. Vamos ver, deixa eu ver. Por aqui não tem nada. Se afaste. Dá pra por tu, papá. Eu não sei onde os caras estão. Que pena. Que pena. Vamos voltar para os cavalos. Bom, se a casa está limpa, então agora a gente pode ficar mais tranquilo, né? Vou recarregar aqui. Tem alguma coisa que a gente pode pegar antes de ir embora. Tem nada por aqui? O que que era isso aqui? Vou fazer mais kit, que aí eu já consigo pegar álcool ali. Álcool e pano. Opa, mais munição. Deixa eu colocar aqui. Aí, vou recarregar. Minha vida está cheia, então não precisa pegar aquele item. Eu achei que ia ter muito mais caro aqui dentro. Não achei que ia ser só esses medos de gato pingado. Eu devia tentar matar mais inimigos no stealth, né mano? Mas... Eu claramente não tenho... Não tenho habilidade para isso. É, eu acho que aqui é tudo que a gente podia pegar, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Com relação ao Joe aprender alguma habilidade. É... A velocidade da recuperação... É, né? Para a gente usar kit médico mais rápido. E no meio da confusão a gente consegue se curar mais rápido. Melhor. Tá limpo. Os caras nem pensaram em roubar os cavalos primeiro, né? Para a gente não ter uma rota de fuga. Os caras são burros demais. Quer ajuda para subir? Não precisa. Não precisa ir. 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 Com é isso. Ela está lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carreiros selvagens. Eli, desce do cavalo. Devolve-o ao dono. Vou ficar com um amigo se estiver aqui para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece. Já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar para você aqui. Você sabe. Está bem? Estou bem. Adiós, irmãozinho. E ele finalmente se decidiu a ir com a Ellie, né? Olha o esquilo. Isso se chama reviravão. E se você passa pelas jardas, volta para o primeiro fechidão? Primeiro dama, é isso. Cara, que confuso. Você tem que jogar algumas vezes. Tudo vai fazer assim, senhor. Que legal. Parece que a gente finalmente chegou, né? Vamos voltar para a sede. Lá podemos ver a maior parte dos campos. Vamos descer aqui. E vamos procurar alguma coisa. Mas que tipo de nome é Calus? Foi você quem esqueceu de perguntar o nome dele para o Tommy. Calus. Olha. E ainda bem que a gente veio aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo. Eu não vim aqui nessa parte. E eu simplesmente tinha passado reto com o cavalo e tudo. Então... Foi uma surpresa para mim. Quando eu descobri que tinha lança-chamas no The Last of Us. E eu fiquei pensando, tipo... Mano. Como que eu faço para pegar esse lança-chamas? Aí da segunda vez que eu zerei. Aí eu vim aqui para essa parte. E aí eu achei o lança-chamas. E... Aí eu falei... Nossa, se eu soubesse que era só descer do cavalo antes da gente seguir em frente, né? E eu passei... Tem bicho aqui? Eu tive a impressão de escutar infectado. Posso estar enganado ou não. Cara, a Ellie está falando com o Joel lá no cavalo lá fora. A gente está entrando aqui dentro da universidade. E o Joel está respondendo o que ela perguntou aqui dentro. Faz algum sentido para vocês? Porque para mim, não. Se fosse, tipo... Na vida real, não daria nem para escutar a pessoa falando. Quanto mais respondendo. Eu acho que não dá para subir, né? Beleza. É... Cadê aquela bancada? Tá ali. Eu não sei se a gente vai ter peça suficiente, mas... Vamos ver. É, alguma coisa dá para fazer aqui. Deixa eu ver. Queria melhorar... É o Diablo, mas sem condições. Cara, já que a gente acabou de pegar o lança-chamas... Vamos melhorar ele. Até porque o alcance e força não dá para fazer ainda, porque precisa de peça nível 4 e nível 5. A gente ainda está no nível 3. Então vamos fazer já melhorias no próprio lança-chamas. Deixa eu ver o alcance... Deixa eu ver o alcance... Velocidade de saque... Será que eu melhoro o arco? Eu não sei. Eu não uso muito o arco. Eu sou ruim de arco e flecha. Eu prefiro muito mais melhorar a arma de fogo, que eu me sinto mais seguro de usar do que o arco e flecha aí. É que a gente não vai ter peça suficiente. Melhorar a recarga da pistola? É, pode ser, né? Pode ser. É, a gente acabou de achar o lança-chamas. Já fizemos uma melhoria nele. E já aproveitei e fiz uma melhoria na pistola. Aqui também é uma arma que a gente usa bastante aqui no jogo, né? Então acho que vale a pena a gente sempre dar uma melhorada nela. Isso foi divertido. Tá, é por aqui. Olha. Temos alguma coisa aqui. Ah não, mas peraí. Ali é pra gente seguir, não é? Não, é pra gente seguir ali. Peraí. Com o cavalo e tudo. Mas a gente... A gente pode pegar alguma coisa aqui, não pode? Ah, estarei aqui. Não precisa de muita gente pras coisas funcionarem. Você acha que tem outras pessoas da minha idade? Ah, não sei. Deixa eu ver. Aí a gente abre aqui. E aqui sim a gente vai ter infectado pra enfrentar. Mas galera, eu vou fazer isso no próximo vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente vai enfrentar uns infectados lá em cima. Abrir aquele portão. Passar com o cavalo. Enfim. Estamos em busca dos vagalumes aqui. E vamos seguindo com o game. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Tem mais vídeos de The Last of Us aqui no canal. Tô fazendo uma série. Jogando o game do início até o fim. Vou zerar aqui com vocês, se Deus quiser. E galera, eu tô curtindo muito. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Eu agradeço demais. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, o próximo episódio. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.